Bom, Jaqueline, antes de começar essa homenagem pra você, primeiro eu quero te agradecer por você estar me recebendo e também pelo pessoal do seu trabalho poder liberar você no teu horário de trabalho pra estar recebendo essa homenagem. Então, eu quero agradecer de verdade aos seus líderes. E, geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor, Jaqueline, a primeira reação que as pessoas têm é literalmente essa que tá acontecendo aqui. O pessoal lá do fundo rachando o pico, o pessoal lá do outro lado da rua dando risada, o pessoal lá em cima, todo mundo dando risada. Mostra lá, Wilson, dá tchauzinho aí, meninas. As pessoas olham um carro de loucura de amor, Jaqueline, a primeira reação que elas têm é pensar assim, meu Deus, que mico, que vergonha, se eu recebo um negócio desse, eu mato. E por aí vai. Mas uma coisa, Jaqueline, você pode ter certeza absoluta. Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher. Porque a mulher, ela tem duas escolhas. Escolher o homem que bate e escolher o homem que afaga. Tem muitas mulheres que dizem que homens são todos iguais. Atitudes como a do Alan, mostra que existem aqueles que fazem a diferença na vida de uma mulher. Às vezes, quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, eu sempre digo, Jaqueline, que não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento, e um momento extremamente constrangedor, é a forma como as pessoas na homenagem vão entregar esse presente para você. E o Alan se entregou de corpo e alma para te dar esse presente. Você pode ter certeza absoluta, minha amiga. E isso é um fato. Existem mulheres que jamais vão despertar tanto amor em um homem, a ponto desse homem não ter vergonha de demonstrar esse sentimento. Porque esse privilégio é privilégio de poucas mulheres. Tem muita mulher que arruma um monte de namorados, erra ou ela, e tem vergonha de dizer eu te amo para a mulher. E esse é o tipo do relacionamento fadado ao fracasso. E quando a gente ama, a gente não precisa fazer uma loucura de amor, mas a gente precisa demonstrar o carinho, o amor e o afeto. E quando o Alan me chamou para te dar esse presente, ele se entregou de corpo e alma. Não para você se sentir a mulher mais envergonhada do Jassana, mas para você realmente se sentir a mulher mais amada do universo. Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Você gostou da surpresa? Então eu tenho mais uma para você. Chega mais o Alan! Eu falei, te amo sem querer. Vem pra você! Quantas vezes me enganei, Tentando achar você Mas tava de palmas, galera! Até pensei em não me entregar pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é paz Tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado é paz Parabéns, Jaqueline, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. E se você me permite, minha amiga, eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem E vou dar um depoimento pessoal Eu acho que tem muita mulher Que acha que esse tipo de situação só acontece no cinema Na televisão, em novela E acha que não existe amor verdadeiro E eu acho que a prova Viva É essa homenagem que a gente tá fazendo agora Porque Quando esse cara que tá do seu lado Me chamou pra te dar esse presente Você não faz ideia Da dedicação que ele teve Pra te dar esse presente E a dedicação foi tão Foi tão intensa Foi tão especial Que eu tenho uma Eu tenho uma cartinha dele pra você Que minha amiga não é uma carta É uma bíblia Eu acho que esse cara Esse meu amigo Alan A gente ficou batendo papo pelo WhatsApp Parece meu amigo de infância De tanto que a gente ficou falando dessa homenagem Né Alan E E você tem uma ideia Eu não consegui nem dormir hoje Esperando chegar esse momento Eu acho que uma mulher Que desperta tanto amor em um homem A ponto A ponto desse cara Pedir pra sair mais cedo do trabalho Desse cara se entregar de corpo e alma Pra escolher todas as músicas Escolher todo momento pra te dar esse presente Mostra realmente O quanto você é especial Eu tenho um recadinho Seu amor pra você Pode tirar uma casquinha aí Alan Aproveita Já que meu amor Neguinha Meu universo Que data linda Hoje é o seu aniversário Vida A data mais esperada Por esse cara que lhe ama demais O cara que pensa toda hora em você Neguinha E como diria o meu amigo desconhecido Lado a lado Eu e aquele lá Momozinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim E eu não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Ainda falando em amizade Neguinha Não me leva a mal Trazer palavras de amigos Eu sou tímido E você sabe disso Mas outro amigo desconhecido Diria O cara que pensa em você toda hora Esse cara sou eu E pra acabar com esse papo de amigo Já que eu venho aqui pra falar do amigo Meu parceiro Aliado Hoje é muito distante Um dia Ainda vai sentar em uma cadeira de balanço E vai lembrar Que tinha 22 anos E vai lembrar de mim E vai perguntar Por onde esse cara deve estar? E eu vou estar te esperando aqui Minha amada Eu sempre sonhei com uma mulher especial Pra viver ao meu lado Uma mulher que pudesse dar Muitos amores Muitos amores Muito amor pra mim Também ser amada Uma mulher que viesse pra completar Agregando valores em minha vida Assim como você tem feito, amor Eu quero aprender mais e mais com você E tudo mudou A lindeusa dos meus sonhos Hoje é a mais perfeita realidade E hoje eu sou muito feliz Eu já não preciso procurar mais ninguém Você é o meu anjo Tudo que eu tenho É você, amor E eu não preciso viver momentos Eu preciso viver uma vida E pra isso Eu escolhi você Momentos são ilusórios Transmitem falsas felicidades E nessas falsas felicidades Muitos relacionamentos se perdem Ou se quebram E tudo que eu quero na minha vida É a verdadeira felicidade E eu encontrei em ti Já que eu sempre estaria ao seu lado Buscando o teu sorriso Pois ser fiel a ti Meu amor É uma honra É uma honra É uma honra que Deus me deu É uma honra que Deus me deu E eu já orava por ela E assim E assim Sempre será Você era E sempre é paciente comigo Tanto que esperou Todo esse tempo Mas eu precisava ser preparado E o Senhor já estava fazendo a sua obra Para que eu soubesse do valor da mulher especial Que Ele tinha reservado pra mim Para que você fosse valorizado dia após dia Meu amor por ti Ele só foi aumentando Você não faz ideia Do quanto você é importante E especial pra mim Já que Você é tudo de especial na minha vida Tem a capacidade de me completar a cada dia mais Tem o dom de me amar E fazer de mim o homem mais feliz do mundo E às vezes eu não consigo me conter Na forma de amar Às vezes eu exagero Eu sei Mas é o meu jeito louco de amar Eu nasci com a missão de lhe servir Com todo o meu amor E assim eu o farei Você é E sempre será O grande amor da minha vida Uma salva de palmas, galera! Amigo Pois a senhora é sempre Pois a minha voz que nasceu É o meu amor Amigo Para sempre Para sempre Para sempre Deus quiser Essa cartinha tem muito mais E eu quero que você leia com muito carinho Ou até que ele leia essa carta pra você E eu estou muito Mas muito honrado De verdade De estar aqui Porque o Alan Quando me chamou Para te dar esse presente Ele falou o tempo todo De você Sobre você De você O tempo todo E você falou muito Pra mim Então eu queria que você olhasse pra ela E agora fala pra ela Vou te dar uma moral Quer ver? Palmas pro Alan, galera! Jack Você é o meu clube Meu amor Você entra na minha vida Pra fazer a diferença Desde mim é um novo homem Homem realizado Um homem iluminado Que cresce a cada dia mais É um prazer enorme te amar E assim será pro resto da vida Que você encontrar a felicidade Uma verdadeira felicidade E esse amor eu vou levar pra sempre E estou aqui com a felicidade de você Até o fim da minha vida Porque esse amor é interno E pra fazer esse amor no meu coração Pode bater palma, galera Parabéns de verdade, minha amiga Você é tão amada Merecedora dessa homenagem E parabéns pra você Porque eu acho que literalmente Se muitas mulheres acham que homens são todos iguais Você provou que existem aqueles que fazem a diferença Você provou que a nossa classe ainda tem salvação É verdade E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que você E vocês, mulheres Vocês são extremamente independentes Eu acho que vocês hoje Não precisam de homem pra nada E vocês sabem disso A única coisa que vocês buscam em um homem É carinho, respeito e amor O resto Vocês conseguem tudo sazinha E vocês Têm o privilégio De encontrar um cara Que vale a pena Compartilhar a sua vida E a sua história E esse eu acho que é o maior patrimônio Que uma mulher tem Encontrar um homem Que realmente vale a pena Eu estou muito feliz E muito honrado De te conhecer, cara Porque Porque a gente Eu posso te falar Que literalmente Eu tenho o privilégio De falar pra todo mundo Que eu vivo de amor E eu consigo Nesses anos de trabalho Eu consigo Aprender muito Com os erros dos outros Mas ao mesmo tempo Aprender muito Com o acerto dos outros Porque a gente faz muita loucura de amor De reconciliação E quando a gente faz uma loucura de amor De declaração de amor Uma loucura de amor De aniversário A gente percebe O quanto o amor é real As pessoas acham Que esse tipo de situação Só acontece no cinema, né? E na vida real também existe E está aqui O ator E a atriz principal De uma linda história de amor E cabe a vocês Fazerem Dessa vida Dessa linda história de amor Um final feliz Queria que você agradecesse O presente do seu amor Agradecer a galera Que estava deixando De pegar o ônibus Por sua causa O pessoal que deixou De lavar carro Por você A menina que deixou De atender o cara Lá na lanchonete Por sua causa É seu pai Meu amigo Sua filha Uma coisa é fácil Se a sua filha Tem o privilégio De receber esse tipo De homenagem De um homem É literalmente Pela educação Que você deu pra ela Porque colégio Faculdade Universidade Pode te dar A cultura Mas a educação Ela vem do berço Parabéns meu querido Você é o cara Pode bater a salva Que ele não merece mesmo Galera É assim realmente Se cuida de uma filha Parabéns meu rei Fala que vem do coração Que você é um monstro Bom, eu não esperava Mas agradeço muito Muito, muito, muito Obrigada Estão muito Estão muito Estão muito Estão muito Estão muito especial Pra mim Estão na minha vida Cada dia Vem tornando Ela Mais especial Com o seu jeito Com o meu doido Mas eu adorço muito Enfim É você que eu quero Casar É você que eu quero Construir uma vida Foi você que eu escolhi Você veio de Deus E é o qual eu vou Zelá pra sempre Obrigada Amor Temos muito Pode bater mais palmas Que merece mesmo Galera Agora pessoal É aniversário da JAP Então Eu queria convidar vocês Pra cumprimentarem A nossa homenageada Afinal Mas todo dia Você recebe Uma loucura de amor Pessoal Vamos cumprimentar a JAP Galera Cumprimentando A nossa homenageada Felicidade 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 E aí, doutorado! E aí, doutorado! É o brigo, é brigo, é brigo, é brigo, é brigo! É a hora, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora! Rá, tri, ô! Hoje vai ser uma festa! Pôs lembrara lá, isso você tá vuserlo! É o seu aniversário! Vamos festejar, os amigos ja אחelê! Tem sinal de amor no coração A tua vida é feita, esse Deus que eu não sou Bate, bate, tchau, mas é a hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer de fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer de fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer de fim Parabéns, minha amiga, por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Eu queria pedir para os seus amigos ficarem do ladinho dela ainda Não vão embora ainda não Eu queria encerrar essa homenagem de duas formas Primeiro, uma beijoca de novela Fecha o olho aí, pai! Agora eu quero ver, novela das oito Fecha o olho, pai! Eu queria dizer que é para dar um selinho, não é um sedete Agora para encerrar essa homenagem, galera Um abraço de família na Jaque! Valeu, galera! Tchau, Jaque! Tchau, Jaque!